Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos à EzequTV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido na Escola Superior de Educação. Na próxima meia hora, façam-nos companhia! Até ao dia 26 de julho podemos visitar uma exposição de pintura de Xana Abreu no Museu da Água em Coimbra. Sem Xão dá título a esta mostra, com trabalhos que representam uma certa intemporalidade e que misturam personagens reais e atuais com personagens de outros tempos. Os adultos quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, sem hesitar, eu respondi a pintura. Só não sabia que ao longo da minha vida eu fosse trabalhar nas diferentes vertentes artísticas que trabalho, nomeadamente, para além das artes plásticas, a música, o vídeo, a ilustração, a animação, o cinema, o teatro, enfim. Sou apaixonada pelas diferentes vertentes artísticas e é isso que faz de mim quem sou. O meu foco principal neste momento da minha vida são efetivamente as artes plásticas. Não quer dizer que amanhã não tenha um projeto novo em que outra vertente artística pese mais que as artes plásticas, porque eu sou mesmo assim. Tudo o que eu faço nas artes plásticas e não só em todas as artes é muito autêntico e verdadeiro. Eu não consigo ser de outra forma enquanto artista e inclusive enquanto indivíduo, enquanto humana. sai das minhas profundezas, das profundezas do meu ser, do meu coração, da minha alma. E nesse sentido a arte é realmente aquilo que eu sou. É uma maneira de falar sobre mim através de uma linguagem que se calhar não consigo falar de outra forma. No conjunto de toda a minha obra, eu acho que pretendo criar mundos onde gostaria de viver. E nesta exposição eu trago uma obra que, enfim, que não fala tanto de um mundo onde eu gostaria de viver, mas sim um mundo onde vivemos. E tento humildemente, através das mensagens que passo com esta exposição, nesta linguagem artística, passar alguns pensamentos que tenho, algumas preocupações, que são basicamente demasiada valorização pela diferença. Não só do ser humano, a diferença das etnias do ser humano que habita este planeta Terra, mas também dos animais com os seres humanos. Eu acho que vivemos hoje numa época em que podemos realmente mudar o mundo. Este tema sem chão acho que nos toca a todos devido à realidade em que nos encontramos, esta pandemia e este isolamento social. É uma situação que, para além de muito triste, me mete particularmente muito medo. A liberdade é das coisas que eu mais prezo na minha vida. É o amor e a liberdade, acho que são as duas coisas que eu mais prezo na vida. Por motivos pessoais, essa liberdade foi-nos condicionada. De repente não somos livres. E isso mete-me muito medo. Eu sou uma pessoa extremamente sociável, por um lado, e por outro não. No meu processo criativo, sou uma pessoa extremamente solitária. Mas para manter o equilíbrio do meu ser, eu preciso da parte sociável. Eu preciso muito de pessoas. Eu acho que muita gente ficou sem chão e até a nível profissional é muito triste ver pessoas que ficaram de repente sem os seus empregos, sem uma forma de sustentabilidade e perdidas na vida. Eu tento-me sempre encontrar e é nas artes que eu perco-me e reencontro-me. Mas há pessoas que não têm isso, que tinham outro tipo de vida, que tinham o seu emprego há muitos anos e que de repente perderam os empregos. E este tema sem chão achei extremamente adequado para esta exposição, também por causa disso. Acho que todos ficámos sem chão. As coisas materiais não têm qualquer espaço na minha vida, na minha imaginação. Quando estou no meu processo criativo, nas artes plásticas e nas artes em geral. É tudo um sonho para mim. Tudo o que está à minha volta me inspira realmente. Às vezes são pormenores em que normalmente não se dá demasiada atenção, mas aquele pormenor inspirou-me para fazer uma obra grande. E foco-me naquele pormenor fazendo daquele pormenor um tema grande. Eu acho que me inspiro sobretudo na vida quotidiana e nomeadamente na natureza. Inspiro-me muito também nos animais. E inspiro-me sobretudo também nas crianças. Elas trabalham de uma forma muito íntegra com elas próprias. Elas são muito verdadeiras. E por isso mesmo eu acho que me inspiro bastante nas crianças e nos desenhos toscos e simples das crianças. Porque são desenhos muito verdadeiros. São trabalhos muito especiais. E que me fazem, enfim, inspirar para a minha arte também. Vivemos num mercado muito pequeno. Somos um país muito pequeno. E consequência disso é, por exemplo, a dificuldade que as galerias têm de vender obras. Mas isso leva a um erro, na minha opinião, que é tentarem rotular um artista e a sua arte facilitando a venda. Isto é extremamente difícil e deixa os artistas sem dormir quando estão à procura de serem verdadeiros. E como vivemos num país muito pequenino, por vezes essa procura é condicionada. E há muitos artistas que não mudam porque com medo de não conseguirem viver da sua arte e não pagar as suas contas no final do mês. Após trabalhar nesta série Timeless que trouxe para o Museu de Coimbra com a exposição Sem Chão, regressei a uma série que me é muito querida chamada Na Tua Pele. Que é uma série onde eu pinto rostos de pessoas, sobretudo mulheres. E nos rostos dessas mulheres eu pinto histórias. Histórias de vida com alguma ficção, outras mais realistas que nos aconteceram mesmo. E com esta diversidade de várias mulheres diferentes e até de várias etnias e várias personalidades diferentes, vamos nos afirmando enquanto mulher. Eu nunca sei o meu dia de amanhã. É assim que eu sou e é assim que eu sei viver. E desejo só ter tempo, que é aquilo que me falha, para realizar todos os projetos que eu tenho em mente, que são muitos mesmo. O Centro Cultural Penedo da Saudade reabriu com uma programação de concertos ao ar livre, numa iniciativa à que deram o nome de Sunset Week. Nós assistimos aos concertos da cantora Susana China e do Projeto Cítara, que vamos agora conhecer. Ora então, boa tarde a todos. É um gosto ter público outra vez, em concertos, estar a tocar ao vivo. É de facto. Sim. E vamos começar então. Ser no mundo um bom lugar Ou saída em contramão A ideia surgiu do facto de ser necessário arranjar espaços para que os artistas possam trabalhar. E foi isso que presidiu a minha busca por um aliado que me pudesse trazer cá alguns grupos que não têm estado a trabalhar e que precisam de trabalhar e que seria interessante termos aqui uma semana em que todos os dias à mesma hora grupos diferentes pudessem vir trabalhar. Foi isso que presidiu a nossa ideia. Então procurei o CAIS, o coletivo CAIS, o coletivo CAIS que junta uma série de artistas da cidade de Coimbra e que durante o período de confinamento estiveram sem trabalho. Eu já conhecia o Bugalopes por causa dos eventos ligados a Vasco Brardo que tenho tido aqui e ele pertence à Associação Vasco Brardo e então sabia que ele estava integrado nessa Associação CAIS. Não é uma associação, é um coletivo de artistas e que conhecia uma série de grupos que estão nesse coletivo e que estavam impossibilitados de trabalhar. Para mim foi um arranque, foi um arranque neste tempo de, nestes primeiros dias, primeiros tempos de desconfinamento, não é? Achei que era importante dar a voz e o espaço aos músicos que tiveram este tempo todo em casa, fechados e sem proventos muitas vezes. Ser um tempo para viver Um caminho a descobrir E um corpo onde cumprir Tudo quanto a existir e guardo em mim O imenso que eu nem sabia ser O coletivo CAIS é uma figura informal que reúne uma série de músicos, instituições e empresas que trabalham em conjunto para tentar promover artistas, maioritariamente na área da música, mas artistas da região centro, da região de Coimbra e tentamos ao máximo criar oportunidades para as pessoas e para os artistas, criando produções, criando espetáculos de raiz e esta iniciativa surge porque eu criei uma relação de proximidade com o Centro Cultural do Pené da Saudade por fazer parte de uma associação cultural que é a Associação Cultural Vasco Brado e dessa relação com a Dra. Cristina acabámos por estabelecer uma ponte até ao CAIS e há possibilidade de realizar aqui eventos pondo aqui músicos que especialmente na altura da pandemia têm estado parados e precisam de trabalhar precisam de um sítio onde poder exercer o seu ofício e acabámos por arranjar um molde em que pudéssemos criar esta oportunidade de haver os primeiros concertos e pronto, basicamente é isso. Flores em sombrio e ademais em seus dedos que se vuelvem pan barcos de papel sin alta mar Eu acho que haver interligações entre estruturas da cidade é muito importante porque Coimbra tem uns certos problemas de divulgação daquilo que é seu sempre teve e eu acho que se calhar podia-se começar a mudar esse paradigma e o CAIS que é um coletivo de artistas que de facto tem andado a desbravar caminho e a ajudar artistas de variadíssimas estéticas e juntar ou melhor o CAIS colocar-se a falar em diálogo com o Politécnico com a Ezequ ou com outra instituição qualquer da cidade é sempre uma mais-valia porque isto nós fecharmos na nossa concha cada um ah vou fazer e tal ok não é mau mas quer dizer quando as pessoas trabalham num conjunto é sempre positivo é sempre positivo até porque mais gente a trabalhar é é uma ajuda para toda a gente e para a comunidade artística nesta altura do ano e deste tempo é tudo o que vier é bom Claro que deve ser estranho para os músicos estarem a tocar com pessoas mascaradas não é? mas foi para o público que estava aqui aquilo que eu senti foi que muitas das pessoas estavam aqui pela primeira a ouvir um concerto pela primeira vez depois do desconfinamento e eu acho que a forma como se ouviu foi diferente a forma como se apreciou depois de tanto tempo a ver coisas só na internet foi uma forma muito interessante é como se ouvíssemos pela primeira vez um concerto ao vivo é uma é uma sensação muito boa é uma sensação muito boa uma sensação de que ah isto final nós não apreciávamos como deve ser antes depois tivemos aquele período de carência e depois isto é como se de repente estivéssemos a comer durante muito tempo coisas amargas e de repente tivéssemos um doce não tem não tocámos para um público há dois meses três meses sim foi há algum tempo este projeto surgiu na sequência de Miguel Luís e eu o colega que está a tocar guitarra clássica acharmos que a música de Coimbra precisava de evoluir um bocadinho não só na base da música cantada mas sobretudo na música instrumental e por essa via decidimos juntar o violoncelo para dar uma base também harmónica e portanto tornou-se uma construção de sonoridades muito confortável e começámos por fazer arranjos de temas já existentes das guitarradas de Coimbra por assim dizer de muitos autores desde o Carlos Paredes mas também passámos por Paulo Soares mas essencialmente queríamos construir novos temas de música instrumental porque achávamos que essa é uma das grandes falhas neste momento no progresso da música de Coimbra é a criação a originalidade e hoje também iremos apresentar alguns desses temas uns que já tivemos no nosso single e outros que vamos apresentar no nosso álbum que esperemos que saia ainda este ano esperemos que sim estamos a fazer por isso o que estamos a fazer Os próprios músicos também disseram, é tão bom estar a cantar e a atuar para pessoas aqui ao pé de nós, pessoas ao vivo, não é? Estar aqui é completamente diferente do que estarem a gravar para depois ser transmitido. Embora nós tenhamos também o cuidado, como não podemos ter cá muita gente, não é? Por causa das regras de contágio, não é? Como não podemos ter muita gente, estamos a transmitir também online, em direto, pela nossa página do Facebook, para permitir que haja mais gente a ver estes artistas. Também é uma forma de divulgação, não é? E pode ser que isto depois também tenha frutos para eles, naquilo que se puder ajudar à arte. Eu acho que a arte faz-nos tanta falta. Aliás, viu-se pelo tempo de confinamento. Se não fosse a arte, eu penso que a saúde mental das pessoas tinha-se ressentido muito mais do que se ressentiu, porque nós sabemos que se ressentiu, não é? Mas se não fosse aquela arte que as pessoas iam encontrando, quanto mais não fosse na internet, eu acho que seria muito pior. Música Amém. Amém. Obrigada pela vossa companhia e mais uma edição da Ezequia TV, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da Ezequia TV. Marcamos encontros já no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto